Oi pessoal, bem-vindos à nossa live interativa. Então, como conter o nervosismo, a ansiedade, essa afobação que faz com que as pessoas joguem fora uma prova ganha? A pessoa foi lá, fez as suas aulas, teve explicação, assistiu vídeos aqui no canal da Márcia Pontes, ou agora eu entendi, é assim, foi lá, aplicou nas aulas da autoescola, mas o que eu faço com o nervosismo, com a ansiedade? Eu vou mostrar para vocês comportamentos típicos de pessoas que estão com uma ansiedade muito alta, que não fizeram a preparação emocional, que não cuidaram do emocional, que não identificaram as emoções, que não identificaram os gatilhos. Ah, minha perna tremeu tanto que o carro morreu, a perna começou a tremer, o examinador me deu um alerta que eu errei alguma coisa, ai caramba Márcia, errei em sequência, já joguei a prova fora, já disse, ó, não quero nem continuar, larga por aqui que eu não tenho condições. Muita gente que está assistindo a gente agora, passou por isso. Então, eu vou te mostrar, eu vou reproduzir aqui, esses comportamentos e esses erros, mas também, claro, vou te ensinar a consertar, para você eliminar a dificuldade. Vai fazer exame prático? Conhece alguém que vai fazer? Vamos aí, compartilha o vídeo e vem comigo. Olha pessoal, o nervosismo, a ansiedade é tão alta para algumas pessoas, que elas mal conseguem assinar a folha. O examinador traz a pastinha, tem uma folha, ou às vezes a folha fica numa mesinha de controle, lá de quem está aplicando o exame prático, e a pessoa pega a caneta, ela já está tremendo, a caneta cai, ela aperta demais a caneta no papel, está suando, tem que enxugar a mão, às vezes borra, vai lá, assina no nome de outra pessoa, assina o nome errado, dá um problema, e tem banca que aceita, tem banca que não aceita. Pô, mas teu nome é Maria, tu botou aqui no lugar do José, ou da Claudineia, a pessoa nem veio, faltou, reprovou, como que eu vou fazer isso, tem que fazer ata para explicar para o Detran, já começa a criar um problema ali. Está nervosa, não ouve o nome. Ai, não vão me chamar para a prova, a prova acabou, estou esperando. Não, mas eu já te chamei. A pessoa estava tão perdida nos pensamentos dela, que ela não consegue ir adiante. Algumas têm tremedeira, suor, dor de cabeça, dor de estômago, ânsia de vômito, vai no banheiro toda hora, não consegue, isso são órgãos-alvo. A ansiedade ataca órgãos-alvo, são seus órgãos-alvo. O meu órgão-alvo, nessa época de autoescola, era o rim. Eu sentia tanta dor no rim, o meu rim fisgava, assim, era o rim e meu órgão-alvo, naquela situação. Outras têm dor de estômago, outras querem vomitar, outras querem ir no banheiro o tempo todo. Então você tem que identificar qual é o teu órgão-alvo. E a preparação emocional, mas vamos aos comportamentos bem típicos de quem fica afobado e quer começar a prova de qualquer maneira. Vamos aí! A pessoa chega toda insegura, já tropeça aqui, na hora de entrar no carro, ela senta, ela, ó, primeiro erro que pode acontecer, a porta, bem devagarinho a porta, não verificou se a porta está bem fechada, não verificou nada, não molhou nada. Se é a primeira pessoa que vai começar a fazer a prova, pegou o carro desligado, e agora? E agora tem que saber o que vai fazer na sequência. E está chovendo. Bah, mas olha, se está chovendo, piora tudo. A chave já vai estar aqui, porque o instrutor trouxe o carro até o local de prova, a pessoa senta, ela se perde, ela não sabe o que vai fazer, ela dá branco, aí ela meio que se perde, ela lembra, né, tem que botar o cinto, aí se enrola com aquele cinto, fica olhando, tal, olha pra lá, olha pra cá, leva um, não acha, tem gente aí se identificando já, né, bota o negócio errado, às vezes bota o cinto torcido, aí a pessoa já vai lá, começa a chacoalhar aqui, pra ver se está no ponto morto, se está na primeira, uma dica, não chacoalha, ó, um, dois, três, o meio é o morto. Muitas pessoas pegam o carro, até depois de habilitada, o carro engatado na primeira ali, ó, e ela vai lá e liga e o carro dá aquele soco pra frente e já começa a se perder ali. Olhou a porta? Não, a porta tá aberta, né? A pessoa vai ligar o carro, ela tá tão nervosa que ela liga a chave ao contrário. É pra ligar pra lá, ela tenta ligar ao contrário, é que o carro tá com problema, o carro não vai. Tá, ligou o carro, e agora? E agora, se a pamonha toda e tenta sair, o carro morre, tenta sair, freio de mão tá puxado, a porta tá aberta, são comportamentos bem típicos, hora de passar a marcha, a pessoa tá saindo, tá indo lá, ela passa a marcha, ela tá dirigindo aqui, ó, ela vai botar a primeira, ela já passa direto, passa direto, entra a terceira. Ou ela tá de segunda, né? E ela passa com muita força, entra a quinta. Quer fazer as coisas rápido, não olha. Se tiver chovendo, você tem que lembrar de ligar o farol certo, não é no primeiro estágio, é no segundo estágio. Ligou o carro, quer sair, não viu que tá com freio de mão puxado, o carro tá levantando a bundinha, tá amarrado, não anda, mas a pessoa continua ali, ó, já perdeu dois pontos pra começar, com o freio de mão puxado. Aí, ela vai sair, vamos botar o carro numa posição aqui, em que vai sair pra fazer o exame. Olha aí, quem veio acompanhar o nosso exame de direção. Tá ok, produção. Fica à vontade. É, três pontos, não vai perder, né? Então, pessoal, a dica, ó, você tá com o freio de mão puxado, o carro não vai, ele fica pesado, ele não evolui, ele até tenta sair, levanta a bundinha, o examinador não vai falar nada. Ele vai esperar você completar o teu erro na tua afobação de não fazer a tua preparação emocional. Por que aí, tu? Por essa tu já passou, né, produção? É, queria passar de novo, sabe? É, a gente depois tem vontade, né? Vontade de passar de novo. Mas vamos lá. Vamos em frente. Olha só, por coincidência, hoje tá chovendo. Então, a pessoa vai lá, coloca a primeira, tenta sair, freio de mão tá puxado, dois pontos já foi pro vinagre, só pode errar mais um ponto. Se você cometeu uma falta, tipo, sair, até lembrei aqui, né, ah, sair aqui, vou começar a prova, ah, já dá pra ir, já dá pra ir, cadê a seta? Ou então, você deu seta, fez lá, saiu com o carro, fez a sua virada, tá fazendo uma manobra, a seta desarmou, você não arma de novo. O examinador vai contar como não dar seta. Então, você vai se orientar pelo barulhinho, barulhinho da seta e também pela luzinha verde que fica piscando. O outro erro da pessoa afobada, né? Ela esqueceu de dar seta, tarará, tarará, tarará. Aí, lá vai ela. Ela arrasta o carro na primeira marcha, não evolui, não passa a marcha de novo, tome dois pontos, usou a marcha do modo errado, porque é usar a marcha do modo errado, mais dois pontos, deu quatro, se lascou. Então, tá chegando aqui. Ah, parei, atrás da placa de pare, Márcia, porque a pessoa afobada, ela vem, 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 ela vai embora e o examinador mete o pé ali, pronto, elimina. Você desrespeitou uma parada obrigatória. Outra coisa. Tá, eu tô no cruzamento, eu olhei, olhei, olhei e tô demorando demais. Eu fico demorando um ano aqui, uma eternidade aqui. E aí, o examinador chega e diz, tá demorando muito, você precisa ir. Aí, a pessoa, ai, o examinador tá me forçando, tá me induzindo ao erro. O instrutor falou pra eu ir no meu tempo. Ir no seu tempo em determinadas situações, na tua aula, na prova, você não pode ficar aqui estabelecendo qual é o teu tempo pra sair. Ai, vou ficar aqui. Eu não tô segura, eu vou ficar aqui. Vai te dar problema. Outra coisa, gente, conversão aberta. A conversão tá super aberta. Aí, a pessoa vai aqui, ela vai sair, ela coloca a primeira, ela sai de primeira assim, ó. Arrastando o carro, devagar, devagar, devagar. Você está adentrando uma via. Você está adentrando uma via, né? E você não pode ficar lá arrastando o carro. A passada de marcha é dentro da curva. Quando você tá saindo. Ah, Márcia, mas eu não aprendi isso aí. Ou então, a pessoa tá de terceira marcha e o carro tá ali, ó. Ó, 20 por hora aqui, caindo do 20. Desse jeito, o examinador espera que você evolua a marcha. Se a pessoa não sabe evoluir a marcha, vai perder ponto também. Então, não pode ir devagar desse jeito. Ó, quer reduzir pra segunda a pessoa aqui, ó. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Na hora que ela passa, ela passa depressa, entra uma quarta. Como conserta? Bota no meio e já traz pra segunda. Tá? Ó. Tá na terceira. Ela quer reduzir pra segunda porque tem aqui uma conversão. Ela passa direto, ela passa direto, vai entrar uma quarta, o carro vai ficar pesado, vai engasgar. Vai dar tranco, já vai perder ponto por ali. De novo. Ou então, na própria saída, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos estacionar aqui. Vamos dizer que vocês estão saindo desse ponto aqui, tá? A prova vai começar. Tô a primeira, tá? Olhei aqui. Tudo certo, tal, não sei o que lá. A pessoa sai e canta pneu. Por que que ela canta pneu? É um nervosismo. Ai, tô com medo do carro morrer, vou deixar a embreagem bem baixa e vou acelerar. Vai cantar pneu. Na prova. E dependendo como canta esse pneu, vai perder ponto. Ó, aí a pessoa aqui, ó. A prova vai começar. Tá na hora de colocar a marcha. Ela passa rápido assim, ó. Tá na terceira. O carro vai ficar pesado pra sair. Se insistir em último caso, vai dar cheiro de queimado, porque tá queimando peças importantes do conjunto de embreagem. Ou então a pessoa foi lá, primeira, aí ela passa a segunda bem rápido, entra uma quarta. Como conserta? Põe no morto, engata a segunda e vai. Pra tentar consertar. Mas isso é um movimento rápido. Existem duas possibilidades enormes. Duas situações em que você deixa entrar a marcha errada. Duas situações. Qual é? A pessoa tá nervosa, ela passa com muita força. Ela passa a marcha devagar e com muita força. E a segunda situação é, ela passa a marcha rápido demais. Rápido, muito rápido. O que que acontece? Ah, chuva aí. Dia de prova. Não pode esquecer de ligar o farol baixo. Não pode esquecer de ligar aqui, ó. O negócio do para-brisa. Às vezes, mete a mão de qualquer maneira. E o que acontece quando mete a mão de qualquer maneira? Acaba, por exemplo, quando mete a mão de qualquer maneira na marcha, tem pessoas que fazem assim, abre a mão e pá, dá um tapaço aqui. Isso é operar o equipamento de maneira errada. Ó, pá, não precisa fazer isso. Outra coisa. Vou trocar a marcha. Aqui, ó. Ah, eu tô saindo com o carro, né? Aí eu tô saindo. Ai, meu Deus. Eu só olho pra frente, eu não olho pro lado, eu não vejo nada. Às vezes, eu esqueço de dar seta. Ou quando eu dou seta, vai começar a prova. Aí, passa direto e tenta sair de terceira. Nossa, isso causa um dano no carro. Eu conheci uma recém-habilitada que estragou todo o carro dela por causa disso. Ou então, até saiu certo, botou a primeira. Passei de qualquer maneira. A marcha não engata. Engata do modo errado. Vai passar uma terceira. Tá aqui na segunda, ó. Tá aqui na segunda. Vai passar uma terceira. Passa assim de qualquer jeito. Vai entrar uma quinta. Vai ter problema. Esquecer seta ligada. Causa o mesmo dano de não dar seta. Porque tu tá dizendo uma coisa pro outro motorista e tá fazendo outra. O nervosismo, a ansiedade. Ansiedade é aquele excesso de preocupação, né? É o que traz o nervosismo. A pessoa se antecipa as coisas. Ela tá nervosa. Ela vai fazer uma redução aqui. Se engasga toda. A marcha não entra. Agora, o carro não evolui. De jeito nenhum. Fica agarrada no volante. As coisas dão errado. Então, o que mais reprova o aluno é o apavoramento. É esquecer de olhar a porta. É esquecer de conferir ajuste de banco. Espelho. Não olha o espelho. Uma pessoa mais alta. 1,90m, 80m. Uma pessoa mais alta. Sentou ali e ajustou os espelhos. Pra ela, você não ajustou nada. Você não olhou nada. Então, o que o examinador vai entender? Na hora que essa pessoa for dirigir, ela não tá se preocupando com os itens básicos, obrigatórios, de segurança. A pessoa fica aqui apavorada. E olha, eu vou te falar uma grande real. Guarda isso. A pessoa nervosa, olha aqui onde passa a marcha. No meio da curva. A pessoa nervosa, ela não raciocina. Ela não pensa. Ela não tem atenção. Ela não tem concentração. E ela não tem foco. É isso que acontece. Não tem atenção, concentração. Não tem foco. Não tem nada. Na hora da baliza, ela dá branco. O que é o branco? É o excesso de ansiedade que você tem. São os teus órgãos, alvo, trabalhando. Aí você tá lá no percurso, tá segurando o carro aqui, ó. Zig-zag. Por que que faz zig-zag? Tá fazendo zig-zag. Vai trocar uma marcha, por exemplo, na hora que botou a mão aqui, puxa pra lá, porque tá se agarrando. E olha, se você puxa pra lá, na hora que tá passando um outro veículo, vai dar muito ruim pra você. Muito. Muito ruim mesmo. Aí a pessoa troca pedal. Por que que troca pedal? A pessoa troca pedal, olha aqui, ó. Tô mudando de faixa, ó. A pessoa troca pedal porque ela não treina freio e embreagem. Ela não treina freio e embreagem. Aí ela vai lá, troca pedal. Então, bastante treino de freio e embreagem e fazer a preparação emocional, gente. Tem gente que faz piada, que não dá bola, que acha que é besteira. Ai, meditação, vou virar um monge agora. Não. Você vai ficar mais em contato com você mesmo. Você vai buscar o teu... Aquele momento em que você se volta pra dentro de si próprio. Fecha os olhos. Começa a pensar nas tuas emoções. O que que eu tô sentindo agora? Por quê? Você sente... Você tem um pensamento. Esse pensamento tem o poder de agir sobre o seu corpo, te provocar emoções, despertar emoções, sentimentos. Você tem um sentimento, tem um pensamento, te provocou um sentimento de tristeza. Ah, é um sentimento de derrota. Uma emoção de tristeza. Ah, eu não sei se eu vou conseguir passar nessa prova. Aí te dá um pensamento derrotista. E você vai ter uma reação de derrotismo também. De achar que você não consegue, de achar que você vai reprovar de novo. analisa os teus erros. Analisa. Vamos falar mais sobre isso. Sobre o poder que tem um pensamento sobre você. Um pensamento... Eu não vou conseguir. Olhei pro... examinador e já tô imaginando o examinador me detonando. Vocês estão vendo a leveza dos movimentos? A pessoa quando tá aprendendo é natural que ela faça tudo muito devagar. E que coloque muita força. Aqui no canal tem treinos pra você desenvolver a sensibilidade dos pés nos pedais. Tem treino pra você desenvolver a sensibilidade das mãos na hora de você passar a marcha, reduzir marcha, consertar uma marcha errada. Não interessa. Entrou a marcha errada na prova. Qualquer uma. Passa rápido pro morto e engata certo. Você tem esse tempo. O problema é que a pessoa erra, não sabe o que fazer e ela carrega o erro e o examinador pau. Vai lá e lógico desconta. Mas vamos continuar com a nossa live interativa? Vamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.